Fala galera, estamos aqui no vestiário da Vila Belmiro, porque a Sensodine nos fez um desafio. Mas, antes de tudo, se liga nesse recado da nossa patrocinadora. Atenção, senhores passageiros, só a Sensodine coloca sensibilidade à prova de tudo. Compre e concorra a viagens para a El Calafate, uma das maiores geleiras do mundo, pra você viver experiências inesquecíveis com o melhor da gastronomia sensorial de estremo frio e quente. Promoção, Sensodine, sensibilidade à prova de tudo. A cada produto comprado, você tem mais chances de ganhar viagens e prêmios instantâneos. Acesse o QR Code, cadastre-se e participe. E aí, eu não consegui as casas. Eu sou errada. Quem ganhou? Eu. Desculpa, não sei o que é isso. Você só vai chupar o coleta. Olá pessoal, tem um recadinho aqui pra vocês. Gente, me demos a cuidar sem Soudini. Perdi, só vim aqui chupar um churvete. E ela, o que minha? Sou patinha da família. Ah, sempre né? Juvenil é patinha. Fui hoje só. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.